Olá vaidosas! Olá vaidosos! Tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui, eu e a Raíssa, para quem não conhece, já tem uns vídeos com ela aqui no canal, dois vídeos disso, e se apresenta a Raíssa, fala a sua idade, eu tenho 10 anos, e me chamo Raíssa. Bom, nós ensinamos a fazer essa receitinha aqui no canal, que é dessa massinha de dois ingredientes, chama massinha barata, tá bom? Massinha barata, não é o nome? Massinha simples. É, massinha simples. Aí, você, olha que linda, que ela é a consistência maravilhosa, apenas com dois ingredientes, detergente e maisena. Bom, aí, nós vamos colocar, nós vamos fazer um vídeo mostrando como que a gente, o que a gente vai fazer com ela, tipo, um cupcake, um sorvete, alguma coisa. Esse ingrediente você tem na sua casa, talvez, né? É, é mais bem provável que você tem. Sim, aqui na nossa cidade, fala maisena, mas tem, você também chama amido de milho, pode ser amido de milho ou maisena. E pode ser a cor detergente da sua preferência. É, um pouco mais que uma colher. E a gente vai fazer, vai ficar com você tudo. E o cor detergente. E o detergente é pra dar cor. É tipo rosa ou vermelha, né? Ah, aqui a gente já tem um pouquinho de amido de milho. Pode ser a maisena também. Então vem com a gente. Aí eles, vamos chegar lá pra colocar mais um pouquinho, né? É bem pouquinho. Ih, tá vazando aqui atrás. Pessoal, olha a consistência que tá ficando primeiro, tem que mexer. Tá parecendo iogurte de boneca. Da Nune. Olha. Não tá na consistência certa ainda, mas... Porque esse daqui tá... Tá bonito. É, tá bonito a cor ali. E se vocês não quiserem rosa, posso fazer a cor que você quiser. Pode fazer de detergente verde, detergente amarelo. Corouro. E se você não quiser a cor, é só colocar detergente transparente. Porque é o detergente que faz essa consistência. Olha, já tá ficando a consistência. Olha, já tá ficando a consistência. Essa vai ficar da massinha simples. Ela fica da massinha simples. Ela fica da massinha simples. Ela fica da massinha simples. Ah, já tá ficando. Deixa eu mexer bem. Tá parecendo um chiclete. Essa vai ficar da duas porção. Pra ultralinha. Olha a consistência. Tá parecendo um. Ah. Que delícia. É o chiclete. Sabia que quando eu tô fazendo uma balinha chamada firme, o pessoal conhece. É desse jeito. Consistência. Que delícia. Então tem cheiro de detergente. É onde eu comprei as balaninhas e o da Frozen. Eu vou comprar agora da Renouk. Ah, que é um pauzinho. Eu já vi. Tipo um pauzinho. São uns palitinhos. Deixa eu mexer. Olha. Olha que troca de menino. Vai mostrar. Ai, que delícia. Vai mostrar. Que você não pode ficar de fora. Olha. Pega a minha colher toda. Porque esse é um chiclete. Olha, gente. Sim. Deixa eu pegar. Ai, Ruf. Ai, Ruf. Ruf. Ai, Ruf. 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 Depois vão refeguir esse. Não, esse não dá muito. Que delícia. Mas eu tô muito de gosto. Ah, esse também assustou. Não foi só eu, né? Ah, lá de. Aqui, ó. Olha que legal. Como vocês têm. Deixa eu ver. Vamos pegar na mão? Quer ver? Calma, calma. Vou pegar na mão. Isso aqui tá parecendo uma geleia. Ruf. Ela é por susto. Ah, que gostoso de pegar. Vai, pega. Não, mas eu tenho que esperar ficar duro. Vamos lá, a gente pula. Ai, Deus. Gridou na mão. Você não pode gritar na mão. Olha o meu, não. Isso, tem que pegar mais. Ai, volta. Tem que pegar mais. Ai, conta. Então, o que eu tenho que tocar? Então, vai. Falca mais um pouco. Agora já tá bom. E aí, tem uma bagunça. Pessoal, já tá na consistência boa, hein? Vou misturar na mão. Olha, pessoal. A consistência. Essas são as máscaras melhores pra mexer, parece. Elas são muito gostosas. Calma aí, Rai. Você tá com um pouquinho, né? Vamos dividir. Coloca tudo aqui pra gente. Ela sofre numa molha. Espera. Talvez ela molha aí. Passa aqui a leirinha. Nós vamos... Deixa eu pegar mais um pouco. E quando ela fez isso, e ela colocou dentro de um balão. Hã? Ela colocou dentro de um balão. Essa loucinha. O que é isso? Vem comê. Descove. Seria aprendizado aqui no final? Ai, meu Deus. Oh, peraí. Puxa de um lado. Pra gente fazer uma coisa de ver. Que legal. Olha, gente. Ai, que legal. Ai, repartiu já. Já repartiu. Ai, meu Deus. Tô caindo. Mãe. Olha, gente. Peraí. Eu vou fazer um cupcake. Faz aquele sorvete? Vamos fazer um cupcake? É um sorvete. É daquele quando você fez assim. Ai, meu Deus. Que é um sorvete também. É, esse aí é um sorvete. O meu não dá. O meu não dá. Você quer um pedaço? Eu quero só um pedaço. Ah, meu Deus. Eu tô quase... Eu acho que... Oh, tô aparecendo aquele rosa bebezinho. É. Bom, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, clique em gostei. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijo. Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.